Hoje vamos ver o Top 10 dos vencedores de Oscar de melhor filme da última década, aqui no Top Mundo. Nossa lista foi feita contando de 2007 a 2016. Levamos em consideração o número de estatuetas levadas para casa, arrecadação e aceitação do público. Não podemos colocar nosso grande ganhador de melhor filme deste ano, Moonlight, por ainda não ter todos os dados disponíveis. Mas não esquecemos dele. Então vamos lá! Número 10. Guerra ao Terror. Guerra ao Terror é um filme americano lançado em 2008, dirigido por Caterine Bigelow, e mostra a história de um esquadrão antibombas enviado à Guerra do Iraque. Durante uma missão, o sargento da equipe morre e agora, faltando menos de 40 dias para voltarem para casa, os oficiais terão que se adaptar a um novo líder. Além do Oscar de melhor filme, Guerra ao Terror levou mais cinco estatuetas e arrecadou cerca de 34 milhões de dólares. Número 9. Spotlight e Segredos Revelados. Spotlight e Segredos Revelados é um filme estadunidense de gênero policial drama, dirigido por Tom McCarty. O filme é baseado em uma história real, onde um grupo de jornalistas juntam vários documentos que provam casos de abuso infantil cometido por padres católicos. Spotlight, com um orçamento de 20 milhões, arrecadou cerca de 88 e levou duas estatuetas para casa em 2016. Número 8. Birdman, A Inesperada Virtude da Ignorância. Birdman é um filme norte-americano de 2014, onde no passado, Regan Thompson, interpretado por Michael Keaton, fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói. Agora ele tenta resgatar a fama perdida, tendo que lidar com seu agente, ex-esposa, filha e uma voz em sua cabeça. Na cerimônia do Oscar de 2015, ele foi indicado em nove categorias e venceu quatro, arrecadando cerca de 103 milhões de dólares de bilheteria mundialmente. Birdman! Vamos voltar mais uma vez e mostrar-lhes o que estamos capazes de fazer. Número 7. O Artista O Artista é uma comédia ao estilo cinema mudo de produção francesa de 2011. O filme passa-se em Hollywood nos anos 20, que retrata a vida de um ator em declínio e uma atriz em ascensão, enquanto o cinema mudo sai de moda. Arrecadou cerca de 118 milhões e foi o primeiro filme mudo a ganhar o Oscar de melhor filme desde 1929. Ainda levou mais quatro estatuetas em 2012. Número 6. Onde os fracos não tem vez. Onde os fracos não tem vez é um filme americano que foi escrito e dirigido pelos irmãos Cohen. No filme, um destemido veterano do Vietnã encontra uma mala cheia de dinheiro em uma cena de crime. Porém, um assassino frio e cruel é enviado para encontrá-la, deixando um rastro de morte a fim de alcançar seu objetivo. O filme levou quatro estatuetas para casa, arrecadando mais de 146 milhões em todo o mundo, e se tornou o maior sucesso de bilheteria para os irmãos Cohen. Do you have any idea how crazy you are? What's the most you ever lost in a clientele? Just how dangerous. Compared to what? Bubonic plague? Well, it's a mess, ain't it, Sheriff? If it ain't, it'll do till the mess gets here. You know how this is going to turn out, don't you? I need you to step out of the car, sir. Would you hold still? Please. Número 5. 12 Anos de Escravidão. 12 Anos de Escravidão é um drama de 2013, que aborda a história verídica de Solomon, um músico que vivia em liberdade com sua esposa e dois filhos. Porém, acabou sendo vítima de dois homens que o embriagaram e o drogaram antes de o jogarem numa senzala para viver como um escravo. Na opinião da crítica, o filme faz você sentir que testemunhou a escravidão em todo o seu horror. O filme arrecadou cerca de 160 milhões de dólares em 2014 e o longa foi indicado em nove categorias do Oscar, vencendo três. O filme arrecadou cerca de 160 milhões de dólares em 2014, Número 4. Argo. Produzido, dirigido e estrelado por Ben Affleck, Argo mostra os apuros que seis diplomatas americanos no Irã passam a fugirem de protestantes locais, indo se refugiar na casa do embaixador canadense. Lá eles vivem durante meses, enquanto a CIA busca um meio de retirá-los do país. A melhor opção é apresentada por Tony Mendes, interpretado por Ben Affleck, que sugere que uma produção de Hollywood seja utilizada como fachada para o resgate. O filme arrecadou cerca de 188 milhões e teve sete indicações ao Oscar, levando três estatuetas em 2013. O filme arrecadou cerca de 188 milhões de dólares em 2013. Número 3. Os Infiltrados. Lançado em 2006, dirigido por Martin Scorsese, Os Infiltrados é estrelado por Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, entre outros grandes nomes. No longa, a polícia está em uma verdadeira guerra contra o crime organizado em Boston. Tanto a polícia tem um infiltrado na máfia, quanto a máfia possui um informante na polícia. E conforme o tempo passa, os dois infiltrados sentem-se aflitos, devido à vida dupla que levam. Os Infiltrados foi indicado a cinco Oscars em 2007, arrecadando 200 milhões e sendo um grande sucesso do gênero até hoje. Número 2. O Discurso do Rei. Em O Discurso do Rei, estrelado por Colin Firth, Bert sofre com sua gagueira. Ele foi surpreendido depois da morte de seu pai e da escandalosa abdicação do rei Eduardo VIII. O improvável jovem gago foi escolhido para ser coroado como o rei George VI da Inglaterra. Sentindo a dificuldade e o sofrimento do marido, Elizabeth encontra a esperança num método pouco ortodoxo, com o excêntrico terapeuta da fala Lionel Logue, interpretado por Geoffrey Hush. O Discurso do Rei teve duas indicações ao Oscar, levando quatro para casa e arrecadando 400 milhões de dólares. Número 1. Quem quer ser um milionário. Quem quer ser um milionário é um filme britânico de 2008. No filme, o jovem Jamal Malik, que teve uma infância muito difícil, tendo que fugir da miséria e violência, um dia se inscreve no programa popular de TV Quem quer ser um milionário. Inicialmente desacreditado, ele encontra em fatos de sua vida as respostas das perguntas feitas. Quem quer ser um milionário foi indicado a 10 Oscars, vencendo oito. E desde que foi lançado, já arrecadou cerca de 377 milhões de dólares, um valor extremamente alto para um filme cujos custos de produção foram apenas de 15 milhões. A MENSAGEMENT concordam com a nossa lista qual a sua lista deixe nos comentários quais são os seus preferidos e não esqueçam de deixar o seu like se inscreva no canal e mostrem para os seus amigos e lembre-se vídeos novos todas as terças e quintas aqui no top mundo E aí